Meu Deus do céu, é uma coisa histórica Gente, 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 para tudo, para tudo que eu preciso muito da ajuda de vocês Antes de começar esse vídeo eu queria falar pra vocês que nós somos indicados para os meus prêmios Nick 2020 Nós somos indicados na categoria canal de Youtube do ano, velho, é uma categoria muito top E eu venho aqui pedir pra vocês de coração pra gente votar muito, mas é pra gente votar muito mesmo Pra você votar existem duas formas muito simples A primeira é pelo site É só ir no site dos meus prêmios Nick, é o primeiro link aqui na descrição E na minha categoria canal de Youtube do ano e votar em mim quantas vezes você quiser A outra forma de votar é pelo Twitter Basta você twittar qualquer coisa com as hashtags Enaldinho e MPM Só de você twittar qualquer coisa o seu voto já vai estar valendo E eu vou estar seguindo todo mundo que estiver votando em mim Então mano, vai no meu Twitter, me segue e fica usando essas hashtags em tudo que você for postar no Twitter Conto muito com a ajuda de vocês e vamos levar esse prêmio pra casa Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Hoje vai ser um vídeo picante Quem de vocês gosta de comer pimenta? Não Nossa, pimenta não é comigo não Eu gosto de ketchup, de uma maionese, de um algo assim Pimenta não? Pimenta eu tô fora, sério Hoje o desafio é nós vamos comer as pimentas mais ardidas do mundo! Isso! Comemora gente, é legal Não tô acreditaço não, velho Não tô acreditaço não, você me chamou pra comer pimenta Basicamente, a cada rodada, a nossa produção vai trazer pra gente um tipo de pimenta Todos nós participantes vamos ter que comer a mesma quantidade dessa pimenta Quem não conseguir comer ou quem desistir, tá eliminado! Mas que tipo de pimenta? Eu pedi pra produção pra pegar algumas pimentas e vim trazendo pra gente em uma crescente de ardências Você que tá vendo esse vídeo, deixa o like, merece! Importante, inclusive eu pedi uma meta de like, 100 mil! Pra gente vir aqui comer pimenta forte, você vai pedir 100 mil? Não, meio milhão 100 mil? Um milhão 700 mil! Bom, se o Nicolas falou, tá falado A meta desse vídeo vai ser de 700 mil likes Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo, eu posto vídeos todos os dias pra vocês E me sigam também no meu Instagram e no meu TikTok Nas duas sociais, o meu nome é arroba e naoji Uma curiosidade muito legal sobre as pimentas É que elas ardem, isso todo mundo sabe Nossa, mas essa aí eu tenho que anotar Anota, anotei Anotei A curiosidade é o seguinte O grau de ardência das pimentas é medida pela escala de escovilhe Escovilhe é essa escala que mede o grau de ardência das pimentas E vocês vão estar acompanhando aqui pela tabelinha O nível de ardência de cada pimenta que a gente vai estar provando em cada rodada Então meus amigos, vamos parar de rolação Larissa, pode trazer pra gente a primeira pimentinha que a gente vai experimentar Bom galera, a primeira pimenta que tá chegando aqui é a pimenta biquinho E na escala de escovilhe, ela está classificada ali entre 500 até 1000 Isso é muito? Calma gente, não, 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 não Essa é a mais fraca Porque a mais forte que vocês vão provar hoje Ela tá na escala medindo ali 2 milhões e 200 Que isso? Pelo amor de Deus Bom meus amigos, antes da gente provar alguém já quer desistir Pera aí, pera aí, Renaldo Pera aí que você tá pulando algumas partes que são importantes aqui nas informações Qual é o prêmio, Renaldo? É verdade Qual é o prêmio? É verdade Qual é o prêmio pra comer uma pimenta toda? Olha, como nos desafios normais o prêmio é 1000 reais Esse é o desafio mais tenso O desafio vai ser 1001 reais Não, não, não Aí você já tem que pensar 5 mil reais, 5 mil reais acho justo Vai sair do seu bolso Não, do seu bolso Não, então é mil Não, 5 mil, você nunca deu 5 mil Então 3,5 mil, bem Aí você falou, louco, pai 3,5 mil, a gente arredonda pra 4 Bom, agora vocês já estão mais motivados pra participar Agora eu vou, eu vou desistir Vamos começar esse negócio e vamos lá Bora Quem quer começar? Eu Eu vou começar Que aí já acaba logo, né? Pode até pegar aqui um palitinho Lembrando que depois que você comer tem aqui um leite Pra quem precisar depois de comer pode tomar Eu vou já colocar um copinho pra mim, tá? Vou deixar preparado Então vamos lá, meu leite já tá pronto aqui se precisar Ai meu Deus, eu tô acreditando que eu tô comendo pimenta Igual um petiço 3, 2, 1 Hum, não arde nada Essa não arde não? Nada Ah não, então eu vou provar a minha aqui Já que o Brenner conseguiu comer tão tranquilo A aparência dela é muito bonita não Mas se o Brenner comer, eu vou comer Não arde nada, pode comer Arde um pouquinho Mas muito pouco Então realmente, minha escovida não é tampa assim não É Ai, vamos olhar, meu Tem ganho de azeite Eu tô desconfiado que esse menino tá me trolando Porque tá todo mundo falando que não arde E eu aposto que arde, tá? É bom Que isso? Você tá comendo mais? Não, porque ela é boa Ela não arde tanto Ela tem um gostinho bom de azeite E aí você tá comendo igual petisco? É, ela não arde tanto Ela tem uma ardencinha assim pequena Mas ela é gostosa Bom, gente Essa primeira rodada Foi bem mais fácil do que eu pensei Foi melhor Só pra enganar Sim Marissa pode trazer pra gente Um nível acima Pode trazer a próxima pimenta Bom, galera Vamos pra mais uma pimenta Aumentamos um nível Essa é a pimenta Jalapen Ela tá na escala de escovilho Entre 5 e 15 mil Nossa, essa aí já aumentou Nossa, ela já subiu demais Já aumentou bem Essa aí já aumentou mais de 10 vezes Então vamos experimentar? Vambora, né? Quer começar de novo? Pode ser Nossa, parece o dedo do Shrek Não parece? Então vamos lá 3, 2, 1 Olha, eu já arrumava Um leitinho Só pra Não adiantou nada Mas tudo bem Essa já ar demais, tá, galera? Não queria falar nada não Mas já ar demais Não acho que arde assim não Aposto que eles estão me trolando Parece um picles Ó, se cuspe, perde, hein? É um piclesão, né? Arde muito Essa não foi fácil não A diferença é muita Se for desistir Não põe na boca pra desistir Porque se pôr na boca Arde igual do que se comesse Isso é indireta pra alguém desistir, né? Eu vou tentar comer uma indireta pra mim mesmo Mano, arde bem Mas não arde tanto assim, não Essa já arde bem mais que a biquinho Ainda, ainda tá de boa Ai, agora é minha vez Olha o tamanho disso aqui, mano Vai, Nick Não, Alex, pera aí Come Todo mundo comeu Nossa Cai uma água, não Ai, não pega em mim, não Ai, que nojo Que nojo, Nick Olha, seu porco Que nojo Ah, não vai embora Não pega em mim, não Você já perdeu Tchau Vai, você já perdeu Que horrível Logo na segunda rodada Com a pimenta ralapenho O Nicolas já foi eliminado Vamos dar uma limpada aqui Dar uma geral E Larissa pode trazer já o nível 3 Vamos agora entrar pro nível médio da ardência das pimentas Com a pimenta caiena Que tá na escala de escovilhe Valendo aí de 30 a 50 mil Tá valendo de 30 a 50 mil Dá pra comprar um carro Não é em dinheiro, não É na escala de escovilhe Oh, não, esse negócio tá até esquisito aqui Ai, meus amigos Quer saber? A outra não comi, ardeu Mas não ardeu tanto Eu vou começar Posso? Pode Pode, fica na vontade Olha isso aqui Essa aqui já arde mais que a outra, né? 3, 2, 1 Estourou Até estourou Estourou Nossa E se cuspir? Eliminado Da hora Cospe, 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 cospe Cospe, 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 cospe Ah, eu tô com medo Não sei Não é dinossauro Ela não é tão forte assim, não? Ela é Ela é Nossa, eu tô sentindo cheiro daqui De enorme, meu amor De nada Vai, toma o seu leito Isso, bochecha Essa já pegou Essa já deu Eu quero experimentar 3, 2, 1 Diretão, cara Ele é direto e reto Não é essa arte Não fala comigo, gente Peraí Fala sim, Brené Eu engoli e ela começou a queimar aqui, ó Beleza Essa já ardeu bem mais que a outra Agora eu acho que é a minha vez, né? Eu tava rindo de todo mundo aqui Pra disfarçar o tanto que eu tô nervoso Foi Foi Desceu rasgando igual o Brené falou Não vou conseguir não Vou ter que parar Desiste, vai desistir? Não, eu vou vir com o Linha, né? Vou pra próxima Ver se eu consigo Terceira rodada Todo mundo concluiu Marissa Pode trazer O nível 4 Próxima rodada Pimenta Malagueta Ela é pequenininha Mas não se enganem Porque ela é muito Forte Tá na escala de escovilha E entre 50 A 100 mil Já é o dobro da outra Nossa O dobro é como se fosse comer duas da outra junta Quase Ah, vambora Quer saber? Que isso? Ele tá muito corajoso Engoli inteira Arte muito Engoli inteira Ou Nem senti direito Que eu engoli inteira Nossa Mas agora começar? Que isso? O Brené Ele tá muito corajoso Eu vou agora Leite Leite Qual que é o meu copo? Tá com o meu copo Nossa Essa arde Vem também Eu tô achando que Não vai dar pra mim não Eu não sei Eu tô pensando em desistir Desiste 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 Sai Acabou Essa arde demais Ela dói Engole que passa Ela é pequena Engole que passa Engole que passa Engole que passa Engole 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 que passa nada Toma leite Toma leite As pimentas mais ardidas do mundo Essa é a pimenta Budjolokia E ela está na escala de Escovilli Classificada como 1 milhão E 200 Aí já exagido A outra era 100 mil, foi pra 1 milhão e 200 1 milhão e 200, porque agora nós estamos Top 3, essa é a terceira mais ardida Do mundo E outra, vamos lá, mudaram as regras A partir de agora vocês não vão comer A pimenta inteira, porque o nível de ardência Delas é surreal Vocês vão ter que pegar Um pedacinho só, porque vocês já vão Sentir a diferença Mano, pra regra mudar e a gente ter que começar um pedacinho Isso aqui deve ser insuportável Quer saber? Eu vou começar Vai Hugo, vai começar ou não vai? Vai Hugo, força Eu desisto Eu desisto, vocês estão Muito determinados e pra mim já deu Tá boa sorte pra vocês Eu desisto, eu perdi 5 mil É, não, dá pra entender Porque realmente, essa aqui é a terceira pimenta mais forte do mundo Só um pedacinho, né? Mordidinha bem pequenininha É melhor picar ou assim? Vai no dentinho Isso E aí? E aí? Tardendo Tardendo bastante? Tá começando a queimar Tá começando a queimar Ai meu Deus Tá queimando Tá queimando Você não consegue comer mais? Será, véi? Não, não sei Eu só tô perguntando Ah, minha boca tá cheia de fora Já valeu, Enaldo Valeu Você já comeu o pedacinho que eu pedi Então valeu Ah, então já que acabou o dele Que isso? Que isso? Enaldo, calma Você não precisa, Enaldo Meu Deus do céu Ele fez Ele botou na boca Ele tá comendo a pimenta A terceira pimenta mais ardida do mundo Meu Deus do céu É uma coisa histórica Você tem o meu respeito Você tem o meu respeito E agora também Leite, 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 leite Toma seu leite Toma seu leite Então agora já que você conseguiu, Enaldo Dá licença 3, 2, 1 Foi Conseguimos Você comeu? Comi Pode trazer a segunda pimenta mais ardida do mundo Vamos para o top 2 A segunda pimenta mais ardida do mundo Trindade Scorpio Larissa, tá queimando A sua boca tá vermelha Mas tá vermelha da cor da pimenta Essa pimenta tá na escala de Scoville Com 1 milhão e 800 mil 1 milhão e 800 mil Eu não sei se eu sou mais insistente que o Brineiro ou não A gente ia dar uma pausa de 10 minutos Entre uma rodada pra outra Justamente pra gente conseguir se recuperar Tomei um leite Comi um pão ali fora nos bastidores E a minha já parou de ardebre A minha não Essa aqui dando pra ver pela embalagem Que também é uma das mais ardidas Eu posso ter as honras? Pode Pode que eu tô tomando coragem Olha que coisa horrível, galera 3, 2, 1 Vai Pela cara dele deve ser muito forte Que isso? Que isso? Reinaldo! Elas vão aparecer muito forte Tá desse nível Eu não vou aguentar Pode parar de gravar Para de gravar, Larissa Para de gravar Não vai dar Deve estar muito forte Não vai dar, não vai dar Sério, não vai dar Que isso, cara? Come alguma coisa Tem aí? Tem um pão aqui Abre aí, pega um pãozinho Essa arde, galera Caraca Nossa, eu não sabia que era assim Será que tem alguém que consegue comer? Alguém que gosta disso? Meu avô comecei brincando Pelo amor de Deus É possível Uma lagueta ele deve comer Mas essa aí não Top 2? Quero ver se o Brinei vai aguentar Minha boca tá ardendo até agora Só de encostar na boca já arde Mas só pra tranquilizar vocês Não repitam isso na casa de vocês Mas nós estamos tomando todos os cuidados do mundo E isso é um tempero Não repitam isso na casa de vocês Em hipótese Nem uma Agora, Brinei Eu comi Se você quiser continuar no jogo Você tem que comer também Eu agora vou ali Eu vou ligar o chuveiro E vou ficar com a boca assim, ó No chuveiro Eu não vou comer essa pimenta Não, eu não preciso não O que que é isso? Minha boca Ardeu desse jeito? Não quero mais Não vou aguentar Você é mais forte que eu Confesso E tô ali Bom, realmente ardeu muito essa pimenta Mas eu tô aqui E tô disposto a continuar Tem aí a mais artida de todas Pra eu pelo menos experimentar? Tem, né? Vou trazer ela agora Tem? Uhum Então passa Bom, Reinaldo Agora que sobrou só você Nós temos aqui A pimenta mais ardida do mundo Carolina Ripper Ela está na escala de escovilha Classificada como 2 milhões e 200 mil Se a outra já ardeu demais Essa com certeza arde muito Bom, eu já venci o desafio, né Larissa? O Brine já desistiu Então eu sou campeão Pra deixar isso bem claro pra vocês Por mais que eu não tenha mais oponentes Eu quero experimentar a pimenta mais ardida do mundo Sim 3, 2, 1 e... Como tá, Carolina? Gostou da Carolina? Ih, ficou sem palavras Muito boa Ai, minha saliva Ai, meus amigos Ai, é de muito Sério, pera um pouquinho Reinaldo Vocês passaram 10 minutos Não, pimentinha que arde, viu? Como é que tem gente no mundo que realmente come isso? Provei então A Carolina Ripper A pimenta mais forte do mundo Enfim, galera Não repitem isso na casa de vocês Nem a pimenta biquinho Nem nada Não repita absolutamente nada Que eu tô fazendo aqui Na casa de vocês Beleza? Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Porque, mano Merece Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Me siga também no meu Instagram E no meu TikTok Nas duas sociais Tá aparecendo aqui embaixo Esse foi o vídeo Até o próximo E é isso Valeu Falou E PÁ